Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou ensinar a vocês, pessoal, que é uma grande dica. É como que eu faço quando eu quebro um copo, como que eu faço pra estar colocando no balde de lixo, tá? Segue o vídeo que eu vou explicar pra vocês. Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu vou dar uma dica pra vocês que eu faço aqui, quando eu quebro alguma coisa. Como é que eu vou colocar no meu balde de lixo, tá? É uma dica muito bom, porque eu já vi no Facebook os meninos já cortando a mão, né? Com a mão cortada, porque o pessoal joga os cacos de vidro de qualquer maneira na lata de lixo, né? E sabendo que esses trabalhadores aí, né? Perigoso, né? Ter um corte profundo aí, com uma falta de consciência da gente, né? Então, eu gosto, eu sempre faço isso, tá? Quando é coisa maior também, eu quebro mais e continuo colocando. Eu vou mostrar pra vocês como é super fácil. Segue o vídeo aí. Uma caixinha vazia de leite. E aqui tá o meu copo que eu quebrei, tá? Então, eu vou colocar o cacos, a parte assim. E aqui eu dou uma fechada nela, né? Eu vou fechar aqui minha caixa de leite, né? Ó. Tá, gente? Fecho. E aqui eu coloco dentro de um saco firme, pra que o pedaço de vidro não caia. Eu amarro aqui. E eu vou tá colocando assim no lixo. Por quê, gente? Porque vai tá protegendo a mão deles. Eles vão pegar, na hora que eles pegar já vão ver o barulho aqui, já vai ver que é caixa de vidro, tá vendo? Aí você vai e coloca no lixo. Tá, é um balde de lixo. Vai proteger as mãos dos meninos que trabalham, entendeu, gente? Porque a gente também tem que ter a consciência, né? Não é pegar, sem jogar de qualquer maneira. E sabendo que tem os meninos que vêm, né? Fazer, pegar os nossos lixos aí e a gente deixar de qualquer maneira, tá bom? Então, fica essa dica pra vocês. Às vezes eu faço na garrafa pet também. Eu corto um pouco a garrafa. E eu coloco os pedaços. Fecho um pouco a garrafa, mas não conchego a abri-la toda, né? E eu coloco na sacolinha também. Fica bem prático também, tá, gente? Fica uma dica aí. A gente tá ajudando aí os nossos meninos que trabalham, né? Que sempre tá aí fazendo esse trabalho aí de ficar retirando nossos lixos aí, tá? Então, pessoal, faça isso também que vocês vão tá protegendo e vai tá ajudando eles também, ok? Quero agradecer vocês, né, pelo carinho e que vocês continuam com a Marcia aí, tá? Não se esqueça, gente, de vocês se inscrever, de deixar comentários aí também pra tá ajudando o canal da Marcia Barbosa, tá bom? Grande beijo no coração de todos vocês.